Oi bonitas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer uma preparação de pele de milhões Quero fazer com vocês aqui a preparação de pele que eu gosto de fazer antes de festa, antes de ir a um evento importante Algum lugar que eu quero que minha pele fique assim impecável, bem hidratada, bem cuidadinha pra receber a maquiagem Então aqui eu vou fazer pra vocês a minha preparação de pele de milhões Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa bastante like, se inscreve no canal A gente vê até o 10 mil inscritos, tô muito feliz, muito obrigada por estarem aqui comigo sempre E vamos continuar e vamos crescer mais, agora é 50 mil a meta Então já vai compartilhando esse vídeo pras gatas fazerem aquela preparação de pele perfeita Bora começar Gente, tô aqui ó, eu vou pôr a faixinha hoje só pra dar um arzinho, né, aquele clima de se arrumar antes de sair Enfim, e pra dar uma liberada no rosto e tirar um pouco do cabelo da frente E gente, falando em cabelo, eu tava olhando aqui antes de gravar, meu cabelo cresceu bastante, bastante mesmo Assim, de quando eu cortei aquela primeira vez mais curto, eu não amava cabelo curto, eu gosto de cabelo grande Mas eu quis mudar, eu quis fazer um corte diferente, aí eu fiz aquele corte mais curtinho E nossa, como demora pra crescer o cabelo, quando você corta, assim, acabou ficando acima do ombro Não era muito a expectativa, mas ficou bem curto e demora muito, muito mesmo Eu acho que vai fazer dois anos completos que eu cortei o cabelo em outubro Então assim, eu acho que já cresceu bastante, ó, ele tá bem comprido Mas nossa, como demora, agora eu quero que ele cresça Tô cuidando bastante, eu sempre cuidei bastante do cabelo Mas tô cuidando mais ainda porque eu quero ele grandão Tô no projeto Rapunzel, sabe? Então vamos começar, gente, coloquei aqui, ó, minhas unhas de novo Colei de novo, eu uso com adesivo, aquelas unhas puxiças que coloca com adesivo Comprei lá na Shein, gente, muito baratinho, 10 reais Mas vamos lá, primeira coisa que eu sempre gosto de fazer Minha pele é que tá limpa, tá lavadinha Mas o que eu sempre gosto de reforçar antes de começar a fazer a preparação de pele A fazer qualquer maquiagem É sempre reforçar essa limpeza Pra dar uma preparadinha a mais E deixar essa pele mais sequinha e limpa possível Pra receber os outros produtos Então eu sempre começo com água micelar Que vocês já estão cansadas de saber, vocês que me assistem Mas se você não tá acostumada, eu sempre uso água micelar Você pode usar um tônico Você pode usar outra marca, né, de água micelar que você prefira Mas é só pra dar uma limpezinha extra Que faz toda a diferença na hora da gente fazer a maquiagem Porque a gente consegue tirar qualquer resquício Se tiver um restinho de maquiagem, as vezes que tava ali E a gente não consegue enxergar alguma sujeirinha A água micelar vai terminar de limpar E deixar a pele bem preparadinha E sempre vou limpando de dentro pra fora Pra não levar mais sujeira pro rosto Limpando bem os cantinhos do nariz Porque, gente, quanto mais limpa a nossa pele tiver Melhor a base, o corretivo Qualquer produto de maquiagem que a gente colocar Vai aderir melhor na pele Então é muito importante estar bem limpinho Pra tudo grudar bem Absorver bem Então, ó O algodão sempre sai um pouquinho mais amarelinho, ó Tá vendo? Mesmo a gente lavando Então aqui, ó A pele já secou Já absorveu água micelar Eu prefiro água micelar Que eu sempre falo com vocês Porque eu acho que é mais leve É uma aguinha E limpa melhor Esse cuidado Dia de festa Eu gosto sempre de dar uma esfoliada nos meus lábios No rosto também Mas esse é o momento que eu faço normalmente lá no banho Então lá no banho Eu vou, dou uma lavadinha Lavo com sabonete líquido E aí venho com esfoliante Pra deixar a pele já mais gostosinha Se eu tiver tempo Se eu tiver programado E planejado, né Pra me arrumar Ou não tiver tido nenhum compromisso antes Eu gosto de fazer Também uma máscara facial, sabe? Se você tiver esse tempo Faz muita diferença Pra textura da pele ficar mais gostosa também Pra receber a make Aí você pode usar aquelas máscaras de paninho Ou então máscara de argila O que você tiver E aí, pra esfoliar os lábios Eu vou usar esse scrub aqui Da Ruby Rose Que é um esfoliante Ele é de morango, gente Ele é muito gostoso Parece uma bala É muito cheirosinho, ó Ele tem essa textura de areinha Como se fosse um açúcar, né Na verdade Aí eu vou pegar um pouquinho Colocar aqui no meu lábio Acho que eu peguei até muito Mas não dá pra devolver, né E aí eu vou esfoliar Aqui fala que ele tem manteiga de cacau Óleo de avocado E aí, ó Eu vou esfoliando Meus dedos Levemente Sem colocar muita força Não tem necessidade Os próprios grânulos Do esfoliante Já vão fazer o trabalho Então não precisa forçar Vou tirar o excesso aqui Com algodão Por que que eu gosto De esfoliar o lábio Ou então o rosto Antes da make Principalmente o lábio Por quê? Porque a gente Quando a gente vai aplicar Aquele batom mate Aquele batom que é mais sequinho Seja em bala Ou batom líquido O nosso lábio Tem que estar bem lisinho Pra ficar aquela boca bonita Aquele acabamento bonito E não ficar tudo Com pelinha ou rachadinha Principalmente nessa época do ano Que tá mais frio A gente tira essas pelinhas mortas Pro batom ficar mais bonito mesmo Ficar mais lisinho O lábio ficar mais hidratado E aí pra finalizar esse combinho Eu sempre hidrato os lábios Enquanto eu vou preparando Terminando de preparar a pele E fazendo a maquiagem Que aí lá no final O lábio já tá super macio Super hidratadinho Pronto pra receber qualquer batom Ou até mesmo um gloss Que você queira usar Ou se você for passar um lip tint A boca já tá preparadinha Vai ficar linda Lisinha E bem macia E hoje vou usar este Carmel de Fini Pra hidratar os lábios Gente, que ele é maravilhoso Dentaduras Eu acho que esse aqui É o meu favorito Da linha Fini E aí eu vou deixar aqui O lábio hidratando Aí eu aplico sempre O hidratante em color Ai gente, o cheiro disso aqui Ai, é uma coisa Porque se eu for passar Um lip tint Um gloss Pra não interferir no final Na cor lá Porque o objetivo aqui É só hidratar E aí O que eu mais gosto de fazer É a bruminha A bruminha Eu sempre vou aplicando Por todo o processo Todos os passos da maquiagem E sempre passo Antes de começar a make Pra uma preparação bem power Principalmente brumas fixadoras Tem bruma que não é fixadora Tem bruma que é bruma Só hidratante E tem brumas que realmente Tem a finalidade de fixar Ajudar na fixação da make Então eu gosto de passar muito Nessa etapa da preparação Antes de começar De aplicar o hidratante De aplicar outros produtos Que vem depois Então eu vou dar uma distância aqui E aplicar por todo o rosto E pode aplicar bastante Sem medo, ó A pele tá bem molhadinha E eu vou deixar a minha pele Absorver todo esse produto Essa aqui que eu tô usando É da Better Me Gosto bastante Tem um preço super acessível Bem cheirosinha E ela é uma bruma fixadora Extrato glicólico de amêndoas E tem outros componentes também Que aqui já tá meio apagadinho Na embalagem E aí nesse momento Você pode usar o seu ventiladorzinho Pra ajudar na secagem Pra dar uma acelerada no processo Ou então deixa secar naturalmente E deixa absorver 100% Porque isso vai criar uma película Uma camadinha de hidratação E de fixação na sua pele Pronto aplicada A pele absorveu Já tá bem sequinha Bem hidratadinha Bem gostosinha E aí nessa etapa De preparação de pele Eu gosto muito de hidratar A região da área dos olhos Porque é uma região Naturalmente mais ressecada De todo mundo É uma região mais fina E que necessita De uma hidratação maior Principalmente se você já tem Linhas finas mais marcadas Aqui abaixo dos olhos Se você já tem a pele madura Ou se você sente realmente Que essa é uma área Que no seu rosto Na sua pele É mais seca ainda E você sente também Que a base acumula demais Que a base acaba ressecando Muito nessa área O que é normal Mas a gente consegue Melhorar o aspecto E a aparência da maquiagem Hidratando essa região E aí a gente pode usar Dois tipos de produtos Que eu separei aqui Os que eu mais gosto de usar O que eu sempre uso aqui Na preparação pré-make E aí eu escolho Um ou outro Que pode ser Um óleo facial Esse aqui é da Nuxe Que eu já mostrei várias vezes Aqui pra vocês Olha, tá toda acabada A tampinha E ele já está No finalzinho E ele é muito bom É um óleo facial É um óleo de beleza Você pode usar no cabelo No corpo Na pele Do rosto E você pode usar tranquilamente Que ele não vai deixar Sua pele oleosa Inclusive vou usar ele Aqui hoje Pra vocês verem Como ele se comporta E aí outra opção São esses hidratantes Pra área dos olhos Tem esse aqui Que eu gosto muito Que é o Cica Cream Da Oceane Muito bom Todos eles Normalmente tem uma textura em gel Então a pele também vai absorver Não se preocupe Se sua pele for oleosa Pele oleosa Também precisa de hidratação Não deixe de hidratar sua pele Mesmo se ela for oleosa Porque a sua pele precisa dessa hidratação E aí tem essa opção também Que é da Ruby Rose Que é mais baratinha Eu sempre gosto Dessa opção aqui Porque às vezes Muita gente não consegue Encontrar o hidratante Para os olhos mais baratos Mais em conta Normalmente são mais carinhos mesmo Esse aqui tem um peço médio Também não é caro Mas tem uns que são muito caros Tem essa opção mais baratinha E que é muito boa também Mas hoje eu vou de olhinho Só para vocês verem Essa questão que não fica oleoso A pele absorve Gente, 100% Tem muitas marcas de maquiagem De maquiadoras também Tem esse olhinho Que normalmente chama Beauty Oil Óleo da beleza Que é um olhinho Para você usar Antes da make Para hidratar Você pode misturar na sua base Para diluir Ou para deixar a textura dela Mais fina Mais leve Mais glow Então esses tipos de óleos São bem multifuncionais Você pode usar de diversas formas Da make Posso trazer um vídeo aqui Só sobre isso Se vocês quiserem E aí ó Viro aqui Como ele não tem um conta gotas Eu viro aqui no meu dedo Ó Essa quantidade que vem aqui Já é o suficiente Para eu aplicar Então eu venho aqui ó E aplico no olho todo Gente Na pálpebra também Porque o olho Não é só aqui embaixo Na olheira A pálpebra também Tem que ser hidratada Também é uma região mais fina Eu espalho Até a pele absorver 100% E aí não fica Nada de oleosidade A pele está bem sequinha já Mas está mais hidratada Se você passa o dedo aqui Onde eu não passei o óleo A sensação É de que precisa De uma hidratação Aqui a pele já está Mais macia Mais gostosa Esses brilhinhos aqui Gente É da tampinha Que está saindo A tinta Então você consegue sentir Gente Isso faz total diferença No resultado da maquiagem Principalmente pele madura E seca Eu já vou abusar mais E aplicar também Aqui em cantinhos do nariz Porque às vezes eu sinto Que às vezes em mim Eu tenho a pele normal Mas em mim Às vezes esse cantinho Nessa época do ano Fica mais ressecado E na testa também Então eu vou aplicar Nesses pontos É muito rápido a absorção E aí chegou a hora Dos hidratantes Que é a parte mais importante Para mim Da preparação de pele Depois da limpeza É uma parte Que a gente vai realmente Preparar nossa pele Para receber os produtos De maquiagem E ter um acabamento Mais bonito Uniforme E no final Também mais profissional Que a gente olha Aquela maquiagem Vai estar mais bem acabada Vai estar uma pele Mais bonita Com visto diferente Com uma textura diferente Porque a gente hidratou Então vou mostrar aqui Dois hidratantes Que são os meus favoritos De texturas de hidratantes Que eu gosto Mas obviamente É muito importante Você sempre escolher Todos os produtos De acordo com o seu tipo de pele Isso é fundamental Para você ter um resultado Ainda mais satisfatório Então os que eu mais gosto São esses aqui Esse da Salve Que é o hidratante reparador Que tem pantenol Alfabezabolol Manteiga de carté E eletrólitos Ele é muito hidratante Muito potente Muito bom Para usar Tanto no dia a dia Quanto na automaquiagem Ele é bom Para passar no corpo Na mão Nos pés Enfim Ele Você pode passar Em todos os pontos Do corpo Que você quiser E esse aqui É o da Creamy É o Calming Cream Que é um creme Bem potente também Que é um creme Que hidrata muito Mas tem aquela textura em gel Acho que todos os tipos De pele vai gostar E aceitaria bem Esse tipo de creme Porque ele tem uma textura ali Que parece um creme Mas quando espalha Ele fica transparente É um gelzinho E a pele absorve 100% Mas no sensorial Ela está maravilhosamente Bem hidratada Então como tem tempo Que eu não uso em vídeo Eu vou usar esse aqui Da Salve Vou aplicar Por todo o rosto Uma quantidade Que eu sei Que eu vou hidratar A pele toda Todos os cantinhos Vão estar bem hidratadinhos E vou espalhar E também A gente hidrata o pescoço Tá? É que nem protetor solar Não adianta a gente Passar só na pele E achar que pescoço Não precisa Aí se você tem tempo Se é um evento Que você está ali Se é um evento Que você se preparou mais Para se arrumar Você pode até usar Esse momento Para fazer uma massagenzinha E já dar uma levantada Fazer uma drenagem No seu rosto Nesse momento O que você Poderia aplicar Para terminar A parte de Preparação de pele Skincare Descuidado Seria aplicar O protetor solar Que é fundamental E muito importante Então assim Se o seu evento For à noite Você não tem necessidade De aplicar protetor solar Obviamente Se você for fazer Uma maquiagem Para casamento À noite Enfim Qualquer evento Que você vai ficar No lugar fechado Seja durante a noite Não precisa passar Mas foi durante o dia Se você for sair Para o aniversário Ou se for um casamento Ou evento Qualquer ocasião Que você esteja ali Exposto à luz do dia Aplique protetor solar E este é o momento Nunca aplico aqui Nos vídeos Sempre Todos os tutoriais Mas é algo Fundamental E é o principal Se você não for Fazer nenhum cuidado Desse Que eu fiz até agora O protetor Ele tem que ser usado E aí seria o momento De aplicar o primer Logo após o protetor solar E aí para a maquiagem É indicado você usar Protetor solar facial Porque normalmente Eles vão ter menos óleo Vão ser menos oleosos Na textura E não vai ficar Tão melequento Para você aplicar Os seus produtos de maquiagem E aí depois O protetor A gente vem com o primer Eu Para uma make Que vai durar Que fixar Uma preparação de pele Que eu quero duração Eu não gosto de usar Aqueles primers siliconados Como por exemplo O da L'Oreal Aquele da Ruby Rose Que é transparente Siliconado O da Mari Maria Aquele que é uma textura Mais aerada Aqueles primers São primers para poros Se você sente que tem Muitos poros dilatados Você pode aplicar Só naqueles pontos Para dar aquela Matificada Só você vê que tem Um poro muito dilatado Aplica pressionando Para realmente preencher Os buraquinhos E pronto Não passa no rosto inteiro Mas para aplicar No rosto inteiro Eu gosto de primers Que são mais líquidos Que são em creme Que alguns vão ajudar Na fixação Tem escrito lá na embalagem Então é muito importante ler Porque tem uns Que só vão hidratar Mais a sua pele E não vão fixar Então é muito importante Saber disso E aí Hoje eu vou usar Esse da Palibit Que tinha muito tempo Que eu não usava Estava guardadinha Às vezes eu esqueço dele Os que eu mais gosto Também Que eu já usei muito Que eu quero até Recomprar Porque eles mudaram Tudo São os da Biong Mas hoje vou nesse aqui Que é um primer Que vai mais hidratar A minha pele Aplicar por todo o rosto Porque esse tipo de primer Eu posso aplicar No rosto inteiro E aí Se você quer usar Os dois tipos de primer Eu não aconselho Não acho Tem necessidade De você usar Dois primers Mas se você quer Usa sempre O serum O creme O líquido Primeiro E depois usa Aquele de matificar De tampar poros E muito importante E fundamental No passo a passo Da preparação de pele É você esperar Sempre o produto absorver Deixa o produto ali Dá uma secadinha Você pode abanar Pra acelerar Os produtos absorvem Sempre bem rápido Nesse momento O que você pode fazer também É aplicar de novo Uma bruminha Então depois de aplicar O primer Ele já absorveu Aqui na minha pele O sentido Que a pele está bem preparada Bem prontinha Pra receber a base E aqui eu vou espirrar Um pouquinho mais de bruma Vou deixar secar Também pra criar Um outro filme Uma outra camadinha Aqui de fixação E aí nesse momento Gente a minha pele Já estaria assim Prontíssima Pra receber a base O corretivo O que for A pele tá super viçosa Bem hidratada Mais uma dica Um truquezinho Que eu sempre gosto De fazer Quando eu vou Pra um evento Que eu quero Mais durabilidade É o que gente Iluminador líquido Ou iluminador cremoso Na pele Antes de aplicar a base Isso vai fazer Com que a maquiagem Grude mais A base grude mais O corretivo grude ali E aí dura mais tempo E o que ajuda nisso É o brilho É um produto que tenha brilho Não é melhor um produto Cremoso Ele vai ficar numa textura Que vai fazer Os produtos grudarem Seja a base Ou um produto em pó Que você vai passar ali depois Mesmo fazendo Uma preparação de pele mate Isso você pode usar Pra fazer uma preparação De pele glow E ficar com aquele iluminado Maior Ou misturar o iluminador Na base Também funciona super Se você for usar Uma base mais levinha Ou misturar Mas mesmo se você for usar Uma base mate Vai ajudar na fixação Não vai ser o objetivo Ficar aquela pele luminosa Glow Mas vai ajudar A grudar tudo ali E durar mais É uma dica que eu já fiz Várias vezes aqui Foi um dos primeiros vídeos Do canal Que eu passava iluminador Eu amava Trouxe esse aqui Da Hipotiva Que é um iluminador cremoso Que também funciona super E aí você passa Com os dedos Ou com o pincel E aplica Esse aqui ó É na cor Eros Ele é maravilhoso Fiz vídeo de comprinhas Aqui usando ele Ele tem essa textura O brilho dele É mais brilhinho Então ele não tem Adiciona cor na pele Que não vai atrapalhar A sua maquiagem A sua base Ele fica mais um reflexo E aí ó Eu vou aplicar Nossa senhora Eu peguei muito aqui E aí vai ficar bem glow Pamp dele sai bastante E vou espalhar Iluminador aplicado E dá pra ver Que esse aqui Fica bem sutil A pele tá bem Vistosa Tá glow Tá brilhante Mas de questão De brilho mesmo Fica mais sutil Aí você fala Ai meu Deus Que louca Passando tudo na cara Mas só faz e me conta Depois você me conta Se não vai durar mais Tirei a faixinha aqui Pra mostrar pra vocês E é isso Essa é a nossa pele preparada Agora eu vou gravar um vídeo Pra vocês Que vai sair dessa semana Clean make up Uma make bem tranquila Bem leve Só usando o corretivo Eu espero vocês No próximo vídeo Quero saber se você gostou Deixa um like nesse vídeo Comenta aqui Se você faria Essa preparação de pele De milhões É isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado E aguardo vocês No próximo vídeo Tchau